Olá, meu nome é Letícia Meirelles Avila, sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Oxomielite, da primeira falange em cavalo atleta relato de caso. O trabalho é composto por introdução, objetivo, relato de caso, resultado de discussão, conclusão e referência. A Oxomielite é uma infecção que se inicia na cavidade medular do osso, sendo o processo acompanhado por uma grave destruição óssea, provocada principalmente por agentes bacterianos. Possui rápida evolução e prognóstico favorável quando tratada em sua fase inicial, porém, em casos onde há demora no diagnóstico e tratamento, a Oxomielite pode causar a inutilização de um animal atleta e até mesmo levá-lo a óbito. Os sinais clínicos variam conforme a duração e severidade da infecção, mas geralmente observa-se claudicação, dor à palpação, tumefação, edemas generalizados, tecidos moles adjacentes e presença de secreção prulenta no local. E, radiograficamente, observa-se sequestro necrótico com perda de densidade óssea seguida de proliferação óssea. O objetivo do presente trabalho é relatar um caso clínico de Oxomielite em equino-atleta fêmea de 10 anos de idade. No dia 30 de junho de 2020, foi solicitado atendimento veterinário e nesse atendimento foi possível observar edema no membro anterior direito, como pode ser visto na figura ilustrativa, claudicação grave, grau 4,5. Além disso, observou-se a existência de uma pequena fístula de nanosecreção prulenta, edema, dor e calor na região do boleto. Foram solicitados exames radiográficos e, nas imagens, pode-se observar a presença de intensa reação perostial com remodelação óssea, o que é sugestivo para processo inflamatório e infeccioso, além do edema na região. E essas alterações são compatíveis com o Oxomielite. Para o controle do processo inflamatório, foi utilizado imetil sufóxido, 1 grama quilo, diluído em solução glicosada 5%, na concentração 10%, por via endovenosa lenta, uma vez ao dia, durante 3 dias consecutivos. Para a antibiótica ou terapia parenteral, optou-se pelo uso de ceftilfur, na dose 4,4 mg quilo, uma vez ao dia, por via intramuscular, durante 10 dias. E também foi empregada a técnica de perfusão regional do membro, com 150 mg de jantamicina, diluído em 10 ml de soro, NSL 0,9%, repetida 3 vezes em dias intercalados. Quatro meses após o início do tratamento, foi realizada uma nova avaliação radiográfica, onde é possível observar a presença de proliferação periostial. Essa proliferação é sugestiva de processo cicatricial pós-processo infeccioso, e para o controle da mesma, optou-se pelo emprego de contra-irritante superficial. Resultado e discussão Embora a osteomielite tenha uma rápida evolução, a mesma tenha um prognóstico favorável quando tratada em sua fase inicial. No presente relato, apesar de não se conhecer o início exato do processo, os diagnósticos e o tratamento foram realizados o mais rápido possível após a identificação do caso, o que favoreceu o restabelecimento do animal e o seu retorno às atividades esportivas. Com isso, conclui-se que a osteomielite é uma enfermidade que deve ser tratada como uma emergência, na maioria das vezes secundária à lesão ou trauma, podendo levar à perda de desempenho do animal e complicações que incluem o óbito. Neste relato, o diagnóstico e tratamento precoce e assertivo foram indispensáveis para a completa recuperação do animal e o seu retorno à atividade esportiva. Referências E obrigada E obrigada